Boa tarde, as empresas portuguesas têm vindo ao longo dos anos a ganhar novas preocupações com os problemas ambientais e também com os problemas sociais que as rodeiam. A responsabilidade social das empresas tornou-se também um fator de competitividade. É dela que falamos hoje no Sociedade Civil. Empresas já perceberam que não podem ignorar os problemas das comunidades onde se inserem. Hoje a responsabilidade social é uma das preocupações das empresas que procuram pelos mais diversos meios retribuir o que recebem da sociedade. Neste Sociedade Civil vamos conhecer o que várias empresas estão a fazer nesta matéria. E mais à frente vamos conhecer o projeto Histórias à Lupa, da Biblioteca Municipal de Almeida Garrete. Fique connosco e acompanhe a conversa porque este programa também é seu. O meio ambiente, os direitos humanos, a valorização das pessoas e dos trabalhadores, o combate à corrupção, as normas sociais, os princípios éticos da sociedade são questões que preocupam hoje as empresas e são áreas também em que elas intervêm com o seu saber e com aquilo que têm como instrumentos para poder intervir. No programa de hoje vamos falar sobre a forma como as empresas estão a transformar também nesta área a nível da responsabilidade social. Vão estar connosco à mesa do Sociedade Civil o Tiago Pereira, da Delegação do Porto do Instituto de Empreendedorismo Social, Social Business School. Vão estar connosco também a Margarida Pinto Correia, diretora de Inovação Social da Fundação EDP. A Vânia Neto, que é diretora para a Educação, Cidadania e Responsabilidade Social da Microsoft Portugal e também o José Pena do Amaral, administradores do BPI. A RTP também nos últimos anos tem vindo a trabalhar nesta área, tornando-se uma empresa cada vez com mais responsabilidades sociais e mais atenta às questões sociais. E um exemplo recente disso foi a campanha Toca a Todos. Porque uma a cada três crianças portuguesas passa fome no FM, na TDT, na internet. E no cabo, nenhum canal da RTP esteve de fora de um projeto que tinha por missão lutar contra a pobreza infantil. Ao fim e ao cabo, tocava a todos. Neste caso, tocou ao Diogo Beja, à Joana Marques e à Ana Galvão, que conduziram uma emissão contínua, em direto, durante três longos dias, a partir da Praça do Comércio. O número que já temos vindo a divulgar há algum tempo já está com donativos bastante consideráveis e mesmo sem estar o estúdio connosco lá dentro e a emissão na Antena 3 lá, já as pessoas começaram a contribuir e, portanto, já temos lá dinheiro nessa caixa, portanto, já é mais uma forma de contribuir para a causa. A rádio foi um amplificador da causa e a sociedade civil foi atrás. O ultramaraturista Carlos Sá correu de caminha até Lisboa e, por todo o país, surgiram campanhas espontâneas de solidariedade para com a Cáritas. Contámos ter aqui uma grande massa de pessoas a dizer que sim a esta grande causa, que é tentar acabar com a pobreza infantil. Toca a todos e a nós também nos tocou. Tinham noção de que havia tantas crianças a passar fome em Portugal? Sim, infelizmente. A campanha comoveu milhares de portugueses e concluído o desafio, foram arrecadados 410 mil euros de donativos para ajudar a Cáritas a combater a pobreza infantil e garantir que crianças como o Martim tenham sempre o que comer. Leite, bolacha, cheio, manteiga, papa, mais o quê? E o Martim fica todo contente, não é? Fica todo contente. Já há sete anos de trabalho, mas o meu menino está órfão, tem sido muito complicado, porque sou só eu sozinha a trabalhar na família, de quatro pessoas, e só no ordenado para a família. E estamos a falar de famílias que tinham até há bem pouco tempo vidas completamente estáveis e que com o desemprego viram-se obrigadas a pedir apoio à Cáritas porque não têm como fazer frente às despesas e ao dia-a-dia. Esta foi uma iniciativa RTP+, o braço de responsabilidade social da televisão pública. Porque o mundo é um lugar de todos e porque nesta globalização os nossos atos locais têm repercussões globais. Como tal, hoje uma empresa não pode estar aliada do meio onde se insere. Deve preocupar-se com os impactos que cria no ambiente. São empresas que querem contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva e para isso apostam na valorização pessoal dos trabalhadores, combatem a corrupção e desenvolvem as mais diversas iniciativas para tornar o mundo onde funcionam um lugar melhor. Para o ano, a solidariedade voltará à Antena 3, para certamente tocar a muitos mais. E da próxima vez, a missão é combater a violência doméstica. A responsabilidade social das empresas não é só cada vez mais praticada, ela é também cada vez mais estudada e é uma área onde se faz cada vez mais formação, o que quer dizer que as empresas têm a necessidade de ter gente especializada nesta área. É um pouco aquilo que faz. Olá, Tiago Pereira, Social Business School já há alguns anos. começou por ser um instituto de empreendedorismo social e faz também, entre outras coisas, formação nesta área. De onde é que vem a origem desta transformação nas empresas e desta consciência social que as empresas têm vindo a ganhar? Ou seja, porquê que as empresas devem ser responsáveis socialmente? Antes de mais, muito boa tarde. Agradecer à RTP o convite que fez ao IES. Bem, eu penso que, antes de mais, as empresas são constituídas por pessoas. E essas pessoas têm também na sua gênese, na sua natureza, princípios de promoção, da inclusão, da responsabilidade ambiental e que transmitem-nos para as empresas. Depois, vem também que, no futuro, e crescentemente já o é, a responsabilidade social pode ser uma vantagem competitiva e as empresas podem ter a ganhar. E porquê que pode ser uma vantagem competitiva? Porque empresas mais responsáveis conseguem atrair os profissionais de maior talento, que veem na responsabilidade social um fator de diferenciação na escolha do seu emprego, porque os consumidores estão cada vez mais informados e exigem que as empresas sejam crescentemente responsáveis e preferem produtos de empresas responsáveis. E por estas várias razões, eu penso que é um caminho que está crescendo, com vários casos de sucesso, vários casos de muito impacto. E que passa muito também pela imagem social das empresas. Contribui também aí. Ou seja, a empresa que tem uma prática comunicada de responsabilidade social é uma empresa que tem esse potencial de comunicação e de preferência até os consumidores. E as sociedades hoje exigem também empresas mais responsáveis a esse nível. Pelo menos numa comparação de produto igual, a empresa que tem mais responsabilidade social é preferida pelo consumidor informado. Marguerita Vinto Correia, bem-vinda também. Até que ponto é que este novo papel que as empresas começam a assumir, e de uma forma muito clara, muito estruturada, muito organizada, a maior parte das vezes, vem colidir com aquilo que era a tradicional forma de apoio social? Até que ponto é que estes dois mundos têm coexistido, conseguem coexistir, até que ponto eles partilham experiências, não partilham, são duas formas de responsabilidade social totalmente diferentes? Têm que coexistir. De facto, começaram distintas, começaram por razões muito diversas, estão a convergir. Essas e mais outras vertentes na forma de atuar em bem social e para o bem da sociedade. Porque, tendencialmente, a nossa tradição judaico-cristã, de solidariedade, naquilo a que se hoje convencionou chamar o assistencialismo, era absolutamente necessária, porque não havia outra solução. E, portanto, historicamente, começa-se na caridade, no apoiar quem não tem dando e pronto, e nas empresas começa-se no vamos mostrar que somos bons para que confiem mais em nós. Nenhuma das duas origens é má, mas nenhuma das duas é absolutamente correta, porque nenhuma das duas transformava a sociedade. Ambas começaram a convergir, quer a sociedade, nas formas que foi encontrando, nas respostas que foi encontrando, quer as empresas, nas razões que as levaram a transformar esta ação social, foram convergindo num... Não, espera, nós não podemos só tapar o buraco. Nós temos que promover que o buraco não exista. Temos que promover que o buraco se autotape. E isto quer dizer que, de um lado e do outro, quer nas respostas que a sociedade foi inventando. Tradicionalmente, volta a dizer, historicamente, aquilo que nós conhecemos pelas misericórdias, pelos trabalhos das igrejas, quer nas empresas aquilo que era só o marketing, de vamos parecer bem, evoluiu francamente bem e francamente de uma forma positiva, e por isso mesmo convergiu. Agora, obviamente que a maneira de pensar e a maneira de agir estão ainda muito divorciadas da necessidade profunda do terreno. Porquê? Porque já se pensa, a nível internacional, muito à frente, já se pensa de uma forma muito exigente, como é que nós vamos, com o nosso dinheiro, da nossa empresa, provocar uma mudança na sociedade, e como é que nós vamos fazer com que os agentes, as instituições que já estão na sociedade a fazer qualquer coisa, cheguem até nós, no sentido de reportar o que fazem, de facto, porque a maior parte das pessoas que estavam a fazer a dita caridade, o assistencialismo, estavam a fazê-lo pelo bem, e estavam a fazê-lo bem, no sentido de, eu estou a dar pão a quem tem fome, eu estou a dar cobertor a quem tem frio, eu estou a pôr um teto onde não há casa. E essa, muitas vezes, é uma primeira etapa necessária. Necessária. Isto não era necessariamente mal. Para depois dar o passo seguinte, não é? O problema era quando eu achava que tinha direito ao apoio e à ajuda de todos, só porque estava a fazer o bem, mas não me sentia no dever de devolver a explicação, de apresentar contas, de explicar porquê, de explicar o impacto. Margarida, mas há um conhecimento que as empresas têm, um conhecimento técnico, um know-how, académico também, muitas vezes, um conhecimento académico, que é muito importante aqui. É fundamental. Provavelmente para dar um passo à frente. Mas também há um conhecimento das instituições tradicionais, da realidade, do terreno, das populações que servem, que muitas vezes as empresas não têm. É, não têm entre todos. Portanto, provavelmente, será sempre manco um projeto sem estes dois conhecimentos, sem estes dois lados do problema? Será um desperdício. Será um desperdício se ambos não se juntarem. Porquê? Porque do lado das empresas e dos investidores sociais já há cada vez mais ferramentas, mas há uma exigência tão grande que o terreno ainda não tem. A sociedade não tem em cada instituição, em cada resposta social, vários gestores, diretores de marketing, diretores gráficos, diretores de sociologia para pensar o que estão a fazer. Estão apenas a fazer aquela resposta social que perceberam que resultava naquele problema. E os outros estão a pensar ou a ter o dinheiro para apoiar estudos e formas de apoio. E é nesta convergência que vamos chegar a uma solução melhor. Mas estamos todos à procura dela, estamos todos a evoluir para ela. Não podemos divorciar-nos nesse sentido. Nem os que estamos a fazer investimento social podemos estar tão exigentes na forma do fazer que fiquemos divorciados do terreno, da realidade. Nem o terreno pode ficar de braços cruzados a dizer desculpem lá, eu estou a fazer o bem, portanto vocês deem-me o dinheiro que é o que eu preciso. Porque tem que perceber que as empresas precisam de saber o que é que fazem ao seu dinheiro, precisam de perceber qual é o impacto do seu dinheiro. Eu quando invisto mil euros num qualquer projeto tenho que perceber exatamente a quem é que ele chega, tenho que ter provas de que ele chegou lá, em quanto tempo é que ele chegou, até para perceber se posso replicar. Tem que haver avaliação, tem que haver resultados. A disponibilidade disto tudo é provavelmente uma das minhas tadas. Essa é uma das questões que consigo nos falar aqui um bocadinho mais adiante também, é de trabalho feito até agora, muitas vezes nunca se conhecia qual é o impacto verdadeiramente e quais são os resultados de todo o investimento que se vai fazendo. Benenete, bem-vinda também. A Microsoft partiu um bocadinho desta visão também, de que o assistencialismo do ar pode não ser a melhor solução apenas em si. Contributa que a tecnologia pode dar ou vem dar ao desenvolvimento de atividades e de ações sociais. Obrigada pelo convite. Antes de mais, de facto, partilho aqui com a Margarida desta visão e nós, enquanto empresa multinacional, nesse aspecto temos uma política bastante rigorosa. Acima de tudo, e porque vivemos num mundo cada vez mais rodeado de tecnologia, achamos que é nosso dever também preparar as pessoas que não têm essa capacidade de acesso à tecnologia para este mundo que hoje vivemos. e, portanto, uma das áreas que nós mais investimos é na área da educação, portanto, na formação de jovens que muitas vezes em risco não têm capacidade para poder ter acesso a uma educação formal de qualidade e, portanto, o que tentamos é, através de organizações que estão no terreno, já apoiá-los para que estes jovens possam ter acesso a uma literacia digital e, através da tecnologia, também poderem aceder no futuro, quem sabe, a empregos melhores, porque nós sabemos que cada vez mais e no futuro os empregos têm sempre alguma relação com a tecnologia e, portanto, essa é uma das áreas que nós damos muita importância e, por outro lado, também o apoio às instituições sem fins lucrativos, portanto, às ONGs, de um modo geral, acima de tudo, através da doação de software, ou seja, tentamos capacita-las... Tem um programa, não é? Temos um programa mesmo de doação. Há alguns anos, penso eu, há quanto tempo é que ele funciona? Em Portugal, desde 2007, e, portanto, qualquer instituição sem fins lucrativos em Portugal pode candidatar-se a esse programa e, acima de tudo, ter acesso gratuitamente às mesmas ferramentas que, hoje em dia, as empresas têm para trabalhar. Qual é a vantagem para estas organizações sem fins lucrativos de terem tecnologia à disposição delas? O que é que melhora no desempenho do trabalho delas no dia a dia? A verdade é que, hoje em dia, quase tudo se faz através da tecnologia. Nós, hoje em dia, se calhar quase já ninguém manda cartas, toda a gente manda e-mails e eles podem ter acesso a e-mail gratuito e, acima de tudo, também a toda a nossa outra panopla de software, nomeadamente produtividade, e podem tornar-se eles próprios mais produtivos e fazer muito mais com menos acedente a esta tecnologia. Um dos problemas de muitas destas instituições era precisamente a falta de técnicos, pessoal especializado em várias áreas, nomeadamente também na própria gestão das instituições. Claro. Tudo era feito muito por voluntarismo e por voluntariado também, que são coisas diferentes, mas... E tem havido um esforço muito grande nos últimos anos destas instituições de terem pessoal mais especializado. Sim. Doar software chega? Não chega, certamente. Ou vocês acompanham essa... Não, acabamos... Acompanhamos sempre, até porque eles têm que sempre dar um relatório daquilo que fazem com o software que é doado. Em Portugal, posso lhe dizer que desde 2007 já doámos o equivalente a cerca de quase 15 milhões de euros em software. Portanto, se... As instituições que recebem este software depois têm que vos dar conta daquilo que fazem? Têm que fazer um relatório daquilo que é a sua atividade e com base nisso nós vamos renovando ou não a cada dois anos essa doação. Mas acima de tudo o acompanhamento que nós fazemos todos os anos temos um encontro de parceiros sociais onde vamos sempre dando conta daquelas que são as novidades tecnológicas, a forma como a tecnologia está a ter impacto nas obras sociais. Por exemplo, este ano tivemos muito foco na utilização da tecnologia por exemplo para pessoas com deficiência. Portanto, demos a conhecer a tecnologia que neste momento existe desde aplicações para pessoas por exemplo autistas e que permite que as instituições que trabalham nessas áreas também possam tirar a partir de mais uma vez da tecnologia para continuarem a fazer o seu trabalho. Portanto, a partilha de informação da vossa informação privilegiada pode ser importante também. E depois também partilha de boas práticas entre eles. Para abrir portas e fazer pontos. Claro, mas muitas vezes também partilha de boas práticas entre essas instituições que muitas vezes fazem coisas tão importantes e tão boas mas depois como não falam umas com as outras acabam por não ter e não beber dessa informação e não partilhar essas coisas boas que fazem. Portanto, também tentamos promover essa partilha entre eles e a partilha obviamente também para fora porque nós em Portugal fazemos coisas fantásticas que obviamente também nos interessa divulgar lá fora. José Penal do Baral, bem-vindo. Obrigado. Como é que o BPI encara e percepciona a responsabilidade social e como é que a abraça no dia a dia? Muito bem. Eu gostava de acrescentar aqui uma dimensão um bocadinho diferente porque eu penso que estamos a discutir a responsabilidade social centrada na questão da intervenção social que é aliás a única dimensão que aqui foi referida. Nós começámos por tratar este tema e também gostava de dizer que não me parece que seja uma coisa tão recente assim. No BPI desde que nós existimos há 30 anos esta dimensão está lá com evidentemente uma ambição crescente porque o banco também era mais pequeno mas desde o início esteve lá. Nós chamávamos a esta nossa preocupação responsabilidade pública do banco ou seja, da empresa e depois evoluiu-se para este conceito de responsabilidade social que eu continuo a pensar que engloba tudo aquilo que nós considerávamos na responsabilidade pública. E chama a atenção para isto porquê? Porque uma empresa quando se constitui há uma coisa que tem que imediatamente perceber é que se instituiu dentro de uma sociedade que já existia e tem por com ela um conjunto de deveres e obrigações. E há coisas muito básicas que fazem parte desses deveres e obrigações a primeira das quais por exemplo é cumprir a lei e a segunda das quais é por exemplo cumprir um normativo interno que tenha um conjunto de regras éticas que protejam aqueles com quem a empresa se relaciona. E portanto nós temos que nos preocupar por exemplo com os trabalhadores desde logo com os clientes porque sem clientes não há empresas temos que nos preocupar com os fornecedores somos uma empresa cotada temos que nos preocupar com os investidores temos que nos preocupar com os acionistas portanto isso é um conjunto de interesses que quando uma empresa se forma estão lá. Mas provavelmente todas as empresas ou quase todas as empresas têm isso no papel a prática depois é um bocadinho diferente porém prática é um bocadinho diferente e este conceito tão abrangente de responsabilidade social é realmente muito mais recente não é? Não, não, não eu não acho que seja mais abrangente se todas as empresas cumprissem a lei e por exemplo se as suas regras do governo fossem observadas tal como se escrevem há uma série de acontecimentos que nós temos vivido recentemente que provavelmente não ocorreriam porque uma das grandes razões para esses acontecimentos ocorrerem é que dentro das próprias empresas esse normativo se quiser institucional não funciona e portanto eu queria dizer a responsabilidade social é antes de mais isto e depois a empresa inserida na comunidade em que está procura apoiar iniciativas dessa comunidade e ajudá-la e é nisso que se inscreve aquilo que foi referido pelas duas oradoras anteriores e que nós também fazemos mas não queremos é esquecer a primeira parte eu acho muito importante dizer isto aliás o exemplo em princípio deve ser dado sempre para dentro tem que ser não é só para dentro isso é essencial e é básico nesta discussão o que nós fazemos nós temos dentro desta dimensão da responsabilidade social não temos apenas programas relacionados com o apoio a instituições que apoiam outras pessoas temos também por exemplo o mecenato cultural que é muito importante aliás as empresas que é que estão representadas também têm temos apoios na área da educação por exemplo da ciência no fundo temos uma preocupação de ajudar a desenvolver iniciativas da sociedade que são em si mesmas meritórias e que sem esse apoio talvez não se desenvolvessem talvez não chegassem onde podiam chegar portanto para nós é muito importante a relevância das iniciativas da sociedade é muito importante saber se o nosso apoio de facto faz alguma diferença porque não é pôr mais dinheiro em cima de dinheiro que já existe que resolve algum problema interessa-nos muito o ponto que aqui referiu também de saber se os projetos têm sustentabilidade são geridos de uma forma portanto que lhes dê continuidade e estabilidade e portanto nós procuramos também ajudar isso ajudar a que isso aconteça e de certa forma eu diria que no fundo nesta área estrita do apoio social a nossa preocupação é ajudar quem ajuda e isso tem sido possível aliás quem anda no terreno nem que seja só por pouco tempo percebe a enorme energia que existe na sociedade nesta área iniciativas de uma imaginação prodigiosa e uma generosidade que é necessário apoiar e a sociedade seria claramente diferente sem estas instituições energia que precisa ser agregada que precisa ser bem usada que precisa de ser direcionada para conseguir resultados e energia que precisa também de formação eu penso que a área da formação é uma área encrescente também neste setor de que estamos a falar que formação nomeadamente é que vocês fazem nesta área? O IES desde o seu nascimento nasceu com o propósito de criar uma escola diferente com uma necessidade de conhecimento que não havia bem disseminado ligado ao empreendedorismo social foi por aí que tudo começou e o empreendedorismo social tem uma ligação forte ao termo da responsabilidade social há aqui um outro termo que está emergente que é do empreendedorismo social corporativo e uma das nossas ofertas O que é que separa o empreendedorismo do empreendedorismo social? O empreendedorismo é a missão no fundo é a missão no fundo é empreender com o propósito de melhorar a sociedade mais do que construir valor e nos apropriarmos de valor é construir valor para a sociedade e o sucesso passa pelo valor construído a custos sustentáveis naturalmente depois há aqui esta reflexão sobre a responsabilidade social responsabilidade social no fundo é criar valor eu concordo imensamente consigo quando diz que não é só o que nós fazemos com a comunidade é o que nós fazemos com os nossos colaboradores é o que nós fazemos enquanto empresa que tenha um modelo de governo transparente por exemplo com os clientes com os fornecedores e também por exemplo somos um setor produtivo por exemplo com o impacto ambiental que nós produzimos isto tudo muitas vezes é um discurso interessante conceptualmente mas falta muitas vezes a tangibilização como é que isto se mede como é que isto se compara e o IES tem tentado trazer esses instrumentos e transmiti-los à sociedade sobre formações um deles é um conceito que está em grande expansão na América na América do Sul que se chamam as empresas B e que no fundo traz uma ferramenta que tangibiliza por setor de negócio por dimensão de negócio o valor que se cria e dá uma pontuação e recomendações de melhoria na perspectiva do governo das organizações na perspectiva da sua ligação à sociedade na perspectiva como gera no fundo os seus colaboradores e com o impacto ambiental que gera e maximizar isto e que conceito é este de uma forma mais simples para percebermos todos das empresas B no fundo é a empresa B acima de tudo é um compromisso de uma empresa em gerar crescentemente mais valor respeitando mais os colaboradores todos os stakeholders de alguma forma o ambiente e a sua sociedade isso tem perguntas concretas por exemplo na prática esse é apenas um novo nome para aquilo de que é uma tangibilização é uma tangibilização que leva a uma certificação e essa certificação é um compromisso temporal portanto a diferença é essa há uma certificação das empresas e um valor que lhes é atribuído por... sim que já existem várias frentes ou seja há vários há alguns núcleos a nível internacional a definir eu vou chamar encarnado a este rótulo e quem quem se candidatar a ser encarnado confere-se aqui estes pontos todos e sim ok check 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 esta empresa é encarnada o B é exatamente a mesma coisa é uma classificação que é uma classificação eu se quiser ser uma empresa B tenho que me candidatar a ser escrutinizada por um por alguém autentificado para o fazer não é capacidade a formação que vocês fazem nomeadamente como estava a falar do empreendedorismo social é no sentido de preparar empreendedores sociais futuros e líderes sociais o que é isso ser empreendedor social ser um líder social bem desde logo alguém que abraça o desafio de construir uma solução para um problema social e essa pessoa pode construir uma solução estando dentro de uma empresa por exemplo um intraempreendedor ou pode construir do zero e aí cria uma organização que pode ser uma empresa também pode ser uma organização social pode ser uma cooperativa no fundo cria um projeto que tem como missão gerar uma mais-valia para a sociedade resolver um problema e quer resolver esse problema de forma sustentável cria quase um negócio que resolve um problema nós sempre ensinamos isso acrescentamos também esta dimensão de olhando para uma empresa que já existe e que funciona em mercado tradicional como é que essa empresa consegue no seu mercado tradicional na sua forma de fazer negócio melhorar a sua responsabilidade social como é que essa formação é feita quem é que procura este tipo de formação quem é que está à procura em Portugal deste tipo de formação quem é que abraça esta área uma grande tendência para jovens recém licenciados que nos procuram para terem uma formação diferente complementar ao ensino universitário e crescentemente também as organizações sociais que começam a olhar para isto como um assunto interessante não só porque começa a ser mais disseminada esta lógica da inovação para pessoas que já trabalham nesta área nas instituições não-governamentais muitas delas e que querem melhorar a sua formação e abrir horizontes digamos assim dentro da área social este trabalho esta formação imagino que não seja feita só nas escolas como esta escola que foi criada com esse objetivo mas que seja feita também dentro das empresas para estas áreas específicas que são trabalhadas ou não? sobretudo porque era aquilo de que falávamos há pouco se eu vou exigir quando faço investimento social que a sociedade me reporte a um nível altíssimo de exigência em termos de relatórios em termos de capacidade de gestão etc eu tenho que dar à sociedade os instrumentos para o fazer porque ela tradicionalmente não os tinha e portanto as próprias empresas estão já com uma exigência enorme quando fazem qualquer um de nós os três aqui podemos falar sobre isso que é em todas as candidaturas que nos são submetidas há uma exigência já que é às vezes brutal às vezes é avassaladora para quem está do lado de lá a fazer o que quer que seja que faz e a fazer bem mas que tem que estar a esse nível para a candidatura ser sequer apreciada e depois poder lá chegar e portanto cabe-nos a nós perceber mas as instituições têm muitas vezes respostas ao nível técnico para poder responder muitas vezes não têm portanto cabe-nos a nós criar essas pontes ou dando formação ou fazendo nós próprios essa formação a cada momento que se abre uma candidatura ou estando nós disponíveis para ir para dentro das organizações fazer essa e depois cada um dos investidores sociais escolhe a forma mas francamente o hiato ainda é grande e portanto temos que ser nós a estar atentos porque do lado de lá os agentes no terreno as instituições as ONGs as IPSS o que quer que seja são projetos que estão atentos que já perceberam uma grande porcentagem já percebeu que não têm todas as ferramentas mas não têm capacidade muitas vezes porque as ferramentas custam dinheiro fazer formação custa dinheiro fazer uma capacitação custa tempo também e as empresas os projetos estão com pouca gente e muito dedicada e portanto não têm nem tempo nem dinheiro para isso as pessoas ganhem consciência da importância desse investimento e do que é que vão ganhar com isso quando começamos a perceber que é preciso dar três passos em frente cabe-nos a nós não nos esquecer de porque é que estamos a dar os passos em frente e não deixar os outros lá para trás porque não serve de nada se continuarmos divorciados Tânia hoje por essa questão não é que procura um emprego por essa questão não é que haja assim tantos emprego disponíveis mas tendo essa possibilidade isso faz a diferença faz a diferença eu acho que qualquer pessoa hoje que tenha alguma consciência social e que queira intervir socialmente e que queira também pôr o seu talento ao serviço de alguma instituição e por isso também obviamente está ao serviço de uma empresa por exemplo e não criar a sua própria empresa tem interesse e tem vontade em trabalhar num sítio onde se sente bem e onde se sente realizado é uma classificação curricular a responsabilidade social que vem no nosso currículo já é importada numa busca de um novo emprego sim e portanto eu acho que isso cada vez mais há uma consciência para isso não só das próprias empresas quando recrutam mas também de quem está dentro das empresas nós internamente temos um programa de voluntariado e portanto aos trabalhadores de Microsoft é dado um dia por ano especificamente para fazer voluntariado portanto podem tirar o dia e fazer voluntariado muitas vezes nós organizamos ações quer com o Banco Alimentar quer ações também de formação nomeadamente ao nível da segurança na internet nós mais uma vez nesta lógica de transformar vidas pela tecnologia sabemos que a internet é hoje uma das áreas onde toda a gente está e onde toda a gente se encontra e portanto damos muita formação nessa área e os nossos sabedores são sempre professores por um dia e portanto vão às escolas dar essa formação juntamente com os militares da GNR portanto temos uma formação com a GNR como uma parceria nessa área e portanto todos se sentem super motivados porque acham que estão a fazer a diferença de alguma forma até quanto a essas medidas como é que me estava a dar agora de exemplo de responsabilidade social das empresas é contraproducente depois em relação ao seu desempenho económico eu acho que não é nada contraproducente pelo contrário porque acho que as pessoas estiverem mais motivadas acabam por produzir mais e arranjam sempre tempo para fazer mais qualquer coisa e quando nós vemos que a nossa empresa acaba por ter um impacto social interessante também temos mais motivação para estar lá e não estamos a contar os minutos que estamos ou porque vamos fazer uma formação fora de horas para uma escola ou para uma instituição ou para um bairro social ou para outro sítio qualquer nós estamos a contar que isso nos vai ser aumentado no ordenado ou que vai haver aqui algum tipo de problema portanto pelo contrário há de facto uma motivação e nós sentimos isso muito com os nossos trabalhadores com todos os nossos colaboradores que acabam por estar envolvidos nestes programas de voluntariado o bp pode não ser um exemplo até porque diz que historicamente tem estas preocupações há muito tempo mas até que ponto muitas vezes para muitas empresas e provavelmente não para as maiores empresas mas para médias e pequenas empresas que são a maioria do nosso tecido empresarial pode haver uma vontade de entender-se que é importante haver uma responsabilidade social mas depois dispensar uma pessoa durante um dia ou dois um funcionário um trabalhador para fazer outra coisa que não tem nada a ver com o interesse mais económico da empresa não é um travão não é? Não, não é? Já me está a dizer que não Porquê que não é? Não, olha começar logo na própria administração do banco há muita gente a fazer várias a assumir várias responsabilidades para o bono em instituições de mais diversa natureza e portanto isso é aceito e assumido que é um trabalho que estamos a fazer enquanto administradores do banco mas sem qualquer remuneração isso não é perfeitamente assumido na organização toda e há várias pessoas que têm uma grande consciência em relação a este tipo de problemas e querem fazer isso e portanto isso não é nunca digamos assim transformado numa empresa ou num banco sendo uma questão estrutural de princípio digamos assim da própria instituição fica ao critério de cada um aquilo que dá ou o facto das pessoas trabalhar no BPI também fica ao critério obrigas de alguma forma a participarem não há nenhuma obrigação existe naturalmente um ambiente que favorece isso existem pessoas que querem fazê-lo e que manifestam essa vontade eu não vou dizer que isto é generalizado em toda a organização nós temos 6 mil pessoas não posso dizer que isto é generalizado mas existem muitas pessoas que por exemplo quando ganham internamente um prémio dedicam esse prémio a uma iniciativa de solidariedade social e vão voluntariamente fazer um determinado trabalho e uma coisa que nós fazemos é também dar apoio na própria gestão nós temos 2 prémios que instituímos um o capacitar e o outro o BPI sénior um para favorecer projetos para pessoas que têm deficiência ou incapacidade e outro para favorecer a integração dos mais velhos e eu posso lhe dizer que um dos prémios o capacitar já tem 5 anos o outro tem 2 anos mas no conjunto quando olhamos para os números nós verificamos que tivemos 2 mil candidaturas durante este período a estes 2 prémios atribuímos valores a 120 instituições e quando vamos ver as pessoas abrangidas estamos a falar de quase 40 mil pessoas portanto isso faz alguma diferença o que nós fazemos aí é vamos trabalhar com essas pessoas pode ser o êxito dos programas pode ser também a necessidade que é muita nós não atribuímos são prémios voluntários não mas desculpe mas nós não atribuímos essa verba sem ir ver o que é o projeto sem perceber se ele é sustentável e no ano seguinte vamos ver se ele continua portanto isto não se trata aqui de dar dinheiro ou de pôr dinheiro em cima dos problemas e dizer levei a minha consciência não é nada disso que se trata aliás cada vez mais o investimento social caminha neste sentido e ainda bem não é que as pessoas estão a gerar a transformação e não estamos não somos financiadores somos construtores com não é somos apoiantes construímos com e estamos todos muito nesta onda de capacitar que é que é o nome do programa não é? no caso sim no caso da fundação EDP a EDP transversalmente está sujeita a uma coisa estamos num grupo internacional que é o London Benchmarking Group que é o LBG que nos obriga a um escrutínio trimestral de tudo para avaliar o impacto do que fazemos obviamente que nas empresas EDP é ao nível empresarial na fundação é ao nível do impacto social o que quer dizer que qualquer protocolo que nós celebremos com qualquer instituição tem uma obrigatoriedade de três em três meses de reportar o que fez a quantas pessoas chegou que contasteve objetivos atingidos objetivos por atingir etc e isto permite-nos em permanência acompanhar também as dificuldades porque um projeto que não está a avançar pode não ser necessariamente por negligência pode ser porque teve problemas pode ser porque não tinha capacidade porque não tinha formação porque precisa e nós aliás qualquer um de nós somos grupos tão grandes de monitorização que obriga as pessoas a pararem ali a avaliarem em que ponto é que aquilo está e isto é francamente uma novidade dos últimos dez anos em Portugal nem sequer dos últimos dez transversalmente as pessoas não estavam habituadas a ter que reportar com tanta regularidade e a ter que se autoanalisar portanto as próprias instituições os projetos começaram a perceber se estavam ou não a chegar a tanta gente como achavam que estavam às vezes estavam mais outras vezes estavam menos às vezes a sua eficácia era francamente menor mas a sua sensação de que estavam a ajudar e que eram fundamentais era tão grande que estavam cegos em relação a não e encontram-se pessoas cada vez mais bem formadas desse ponto de vista com mais consistência na sua formação para aqueles projetos possíveis já vamos voltar aqui à nossa conversa há muito tempo que o país conhece e coleciona as tampinhas de plástico das garrafas de água dos garrafões dos pacotes de leite dos pacotes de detergente estas tampinhas servem por um lado para ajudar ao ambiente para causar menos impacto ambiental mas servem também para ajudar pessoas no que toca ao meio ambiente o sociedade civil sempre gostou de dar o exemplo e aliás a separação de resíduos é uma preocupação diária do grupo RTP no entanto o que nos traz hoje a LIPOR aqui em Irmezinde não é nem o plástico convencional nem o papel nem o vidro para reciclar mas antes estas tampinhas e vamos perceber porquê Rita isto ao fim de um ano estas foram as tampinhas recolhidas na redação do sociedade civil aqui as tens agora há aqui uma questão que nós queríamos tentar perceber melhor estas tampinhas são uma moeda de troca para a reciclagem mas ao mesmo tempo são convertidas em objetos utensílios que são úteis na vida de muita gente exatamente o projeto da LIPOR tem duas vertentes a vertente social e a vertente ambiental a vertente ambiental é separar a tampinha encaminhada para a LIPOR e colocar a respectiva embalagem no ecoponto a vertente social é poder ajudar as pessoas que têm necessidade de equipamentos ortopédicos ou similares e poder de alguma forma contribuir para o seu bem-estar e para a melhoria da sua qualidade de vida quem quiser ajudar e contribuir o que é que tem que fazer é o mesmo que nós fizemos é acumular as tampinhas e entregar aqui na LIPOR ou basta colocar no ecoponto e vocês identificam estes garrafões assim não as tampinhas não deverão ser colocadas no ecoponto porque senão serão encaminhadas como todos os outros materiais deverão ser entregues na LIPOR ou eventualmente nos ecocentros da área da LIPOR que recebam estejam dispostos a receber as tampinhas elas chegam aqui à LIPOR se forem aqui entregues são diretamente entregues e depois a LIPOR encaminha para reciclagem Desde 2006 foram recolhidas 600 toneladas de tampinhas plástico com um valor de 417 mil euros o suficiente para pagar 1118 equipamentos ortopédicos ou similares mas numa empresa que faz da valorização de resíduos a sua principal atividade a sensibilização ambiental da comunidade é também uma preocupação de base Isabel aqui atrás de nós temos um edifício transparente da LIPOR o que é que normalmente acontece aqui dentro? É um local onde nós acolhemos as nossas visitas de estudo nomeadamente para fazer a introdução ao percurso depois das fábricas e explicar melhor o que é que vão ver passa-se um filme e o objetivo da separação dos materiais e do funcionamento normal do centro de triagem dos projetos complementares Se essa mensagem não passasse certamente também a própria sustentabilidade da LIPOR não seria viável Exatamente Esse é o primeiro ponto de partida em nós termos as infraestruturas mas também os cidadãos participarem nesse primeiro gesto que é separar os seus visitos E há muitas escolas que vêm aqui visitar-vos ao longo do ano? Sim, imensas escolas temos visitas durante a época escolar praticamente diárias de manhã à tarde temos imensos pedidos o centro de triagem já funciona há cerca de 15 anos e continuamente continuamos a ter muitas solicitações para visitas Esta é a responsabilidade social e externa a funcionar mas estas preocupações também se repercutem no funcionamento interno da empresa Há um compromisso muito grande em melhorar as condições de trabalho um conjunto por exemplo de programas nomeadamente de prevenção de sempre destacar a ginástica durante o horário de trabalho há um conjunto de minutos dentro do horário em que os colaboradores fazem ginástica no sentido de prevenirem acidentes de lesões musculos coléticas e acidentes dessa natureza e no caso apresentam em concreto algum investimento em colaboradores portadores de alguma deficiência ou de alguma incapacidade nomeadamente aqui neste ecocentro da formiga Por fim e a funcionar quase como um somatório de toda esta preocupação há ainda um projeto que é o projeto de semente que é um projeto de voluntariado interno Exatamente A semente é a nossa associação de voluntários já foi fundada em 2006 é uma associação de voluntários de colaboradores da LIPOR e seus familiares e que tem feito muito trabalho com a comunidade mas também nestes últimos anos mais de crise com os colaboradores procurando ajudar algumas carências específicas nomeadamente protocolos com a DEC onde podemos dar algum encaminhamento ou algum apoio financeiro ou orientação a nível da gestão financeira familiar e até algum apoio de habitação alguma doação de refeições quer as sedentárias dos nossos eventos e seminários internos quer de outro tipo de recolhas também a colaboradores que possam estar numa fase de maior necessidade Com tudo isto foi implementado na LIPOR um sistema de gestão da responsabilidade social que entretanto foi certificado em 2008 pelo normativo internacional SA-8000 numa empresa onde nada se cria e nada se perde tudo se faz para transformar a sociedade e a organização para que sejam bons lugares para viver e trabalhar Esta ideia das tempinhas é uma ideia já com muitos anos em Portugal e que motivou muito estávamos aqui a falar enquanto vimos a reportagem sobre todas as escolas e as crianças já me disse dizia-me há pouco que há muitos jovens também a procurarem esta área a nível de formação ou de uma formação mais específica depois de fazerem a sua formação de base nós falámos nesta primeira parte do programa sobretudo o que é que é o empreendedorismo social como é que ele está a crescer em Portugal como é que ele está a ser encarado pelas empresas quais são as dificuldades também que existem ainda na ligação com o terreno e com as instituições mais tradicionais e a inovação e as ideias novas há ideias novas nesta área tem surgido ideias novas estamos a trabalhá-las até que ponto é possível nós olharmos para as soluções de uma forma diferente daquela que olhámos durante anos e anos aí estamos também a investir aí há caminho feito também ou não ainda? Sim, acho que existem muitos casos que nos inspiram e que são um exemplo do que é possível algo que muitas vezes nós achávamos que não era vou dar o exemplo de uma empresa que trabalha no mercado tradicional e que tem um profundo impacto uma empresa chamada Cerco construtora civil chilena que nasce com o propósito de reintegrar presidiários ou seja pessoas que estão no estabelecimento presidional à saída têm um processo de reintegração que é normalmente muito difícil e que muitas vezes leva que as pessoas reincidam em pena e o que eles fazem é à saída acolhem essa pessoa e garantem-lhe um emprego no dia seguinte essa empresa tem esse propósito trabalha em mercado normal faz apartamentos com o mesmo cada um de cargos só que integra 25% do seu pessoal são pessoas que saem da prisão e que lhes qualificam que os integram que lhes dão boas possibilidades depois há casos absolutamente diferenciadores produtos até dentro de empresas por exemplo a Timberland a dada altura lançou umas botas que eram feitas 100% de material reciclado e foi um extraordinário sucesso procuras gigantes stock que se esgotaram e é o exemplo que é possível estamos a falar de casos todos eles histórias e casos estrangeiros principalmente tem alguns casos temos alguns casos então Margarida conte-me ideias novas que têm surgido que as pessoas ainda não conhecerem na Fundação EDP nós temos dois diferentes em que isso se nota muito uma é o EDP Solidária que é um eixo de candidatura a projetos sociais que abre anualmente e portanto todo o país se pode ali candidatar e todos os anos há um milhão e meio de euros injetado na sociedade para projetos que tenham inovação e apresentem métricas de transformação na sociedade e depois temos uma outra área que é uma área mais nova e que ainda é um bocadinho até de nomenclatura ainda há muita gente confusa sobre isto que são os negócios sociais e os negócios sociais tem a ver um bocadinho há bocado com a tua dúvida de o que é que é o empreendedorismo sem ser social e social e tem a ver com a definição de negócio nós buscamos um negócio para ter lucro tradicionalmente a pessoa cria um negócio tem uma boa ideia para uma empresa que pode ser a coisa mais simples a coisa mais sobresticada e complicada e no caso do negócio social esse negócio que vai dar lucro é para ser aplicado especificamente num projeto social numa resposta social foi identificado um vazio não há uma resposta para isto e eu vou apresentar um projeto que vai transformar o seu lucro na sustentabilidade deste negócio nós temos aquilo a que chamámos o social lab que é uma área precisamente para embriões de negócio que nos chegam às vezes só em ideia e que nós ajudamos a fazer o plano de negócio a sustentabilidade todos os contactos iniciais para construir o arranque e depois o investimento inicial as estruturas é o berço onde as ideias podem florescer mas que ideias é que têm surgido? Imensas ideias de ideias boas e que tenham andado para a frente ideias de certificações há bocadinho falávamos de certificações nós temos entre mãos agora uma certificação para a deficiência que tem a ver com um projeto que vai dar a hotéis a restaurantes a estabelecimentos públicos públicos e privados sejam eles quais sejam uma certificação de aqui a deficiência não é um problema eu tenho acessos facilitados e quem tiver isso é como ter uma estrela Michelin quem tiver isto pode pôr isto no seu site pode pôr isto na sua comunicação online digital analógica tudo esta origem este projeto que criou esta certificação é um projeto que apoia pessoas com deficiência e apoia a sua integração portanto o dinheiro que eles fazem é na certificação é em criar toda esta dinâmica mas a sua aplicação é um projeto social há ideias variadíssimas obviamente as hortas solidárias por exemplo há hortas solidárias a nascer como hortas como cogumelos por todo o país que são hortas por exemplo há muitas cércis com hortas que são hortas inclusivas que são feitas muitas vezes a nível elevado para pessoas com cadeiras de roda ou com dificuldade de locomoção poderem aceder outras vezes pessoas com deficiências mentais poderem ter um trabalho lúdico mas também útil que produzem pequenas ideias são ideias que produzem e que depois o produto pode ser vendido e pode recapacitar obviamente depois ideias mais fora da caixa por exemplo para combater a obesidade uma instituição aqui do Porto que está a caminhar num projeto com vida que é o projeto que desafia os miúdos a ir passear os cães dos outros é um dog sitting mas que é para combater a obesidade porque criando esta atividade por exemplo criando esta atividade os miúdos habituam-se a fazer isto mas estão a obviamente a pôr-se em marcha estou em movimento estou em movimento esta história vem de um caso pessoal de sucesso muitas vezes os casos são necessidades da origem a pessoa que identificou o vazio e muitas vezes nas origens das associações estão pais de crianças com problemas ou filhos de pais com problemas muitas vezes vivências pessoais depois encontra-se uma solução e depois é potencial criar o tal negócio social exatamente o negócio ou o projeto o projeto obviamente é uma sustentabilidade mais difícil que muitas vezes é baseada nos apoios mecenáticos das empresas ou nas recolhas de fundos com a imaginação é o limite no caso dos negócios tendencialmente eles já não precisarão de nós portanto nós temos que investir que ajudar a sua construção sólida na origem e depois deixá-los ir que é um bocadinho a conversa que tínhamos há pouco de tendencialmente todos nós queremos que os projetos que apoiamos se tornem autónomos por isso monitorizamos tanto a sua sustentabilidade o que eu quero não é que mesmo que seja a melhor ideia do mundo um projeto que eu apoio não pode ficar viciado no meu apoio não pode esperar que para o ano venham mais mil ou dez mil ou vinte mil o apoio é um arranque o apoio é um arranque e deve ser também uma exigência pode ser um complemento por exemplo um apoio pode permitir um determinado projeto dar um salto só assim é que prova que funciona porque lhe falta imagina falta-lhe uma máquina falta-lhe um software falta-lhe umas instalações que são essenciais falta-lhe uma pessoa que pode ser um apoio importantíssimo do ponto de vista quer pedagógico quer terapêutico portanto há muitas coisas que um pequeno uma pequena ajuda pode significar uma pequena inclusão é isso mesmo e há outra métrica se me permites que está a mudar muito também nesta área do inventar às vezes nós não temos que inventar só temos que pôr a funcionar junto tu falaste nisso no início do programa que é até que a nossa cultura sempre foi muito o meu quintal a minha paróquia o meu murinho eu quero as coisas nós nas candidaturas e provavelmente o BPI capacitar também tem isso que é instituições com 4 km de distância que estão a pedir a mesma coisa em construção profunda tipo as salas snoozeland que hoje em dia estão muito na moda porque são uma resposta formidável e que se candidatam junta de freguesia às vezes estão todas contíguas a pedir a mesma coisa e a gente diz amigos juntem-se vamos lá conversar todos juntos vamos lá pôr-nos a funcionar juntos esta métrica que nos cabe a nós exigir está a funcionar a nível comunitário nós na Fundação EDP temos um projeto que é o Hub Social que se instala dentro das comunidades e põe os vários parceiros dessa comunidade a funcionar juntos o nosso objetivo é apenas centrifugar de forma a que quando saíamos eles continuem a funcionar juntos e não precisam de nós nós temos a capacidade da visão externa e do financiamento obviamente para promover a funcionalidade mas muitas vezes e estamos agora com uma experiência formidável a deixarmos de estar de costas voltadas e a trabalharmos cada um por sua conta em trás dos montes que havia muito esta coisa as pessoas estão atrás dos montes literalmente e portanto estavam muito fechadas cada uma na sua resposta por muito boa que fosse pouco habituadas a trabalhar juntas nós temos estado a trabalhar em Torre de Moncour via Alfândega da Fé e é formidável porque não tivemos que levar nada de fora para lá as coisas já lá estavam só não funcionavam eram juntas e ficaram mais atentas e começar eu tenho isto tu tens aquilo fazemos o puzzle e o puzzle está a funcionar e eu acho que isso sim é uma transformação cultural brutal no nosso país sobretudo mentalidade absolutamente necessária mas que está a funcionar o Tiago ia acrescentar alguma coisa? sim, estava a dizer que muitas vezes os contributos que as empresas podem dar a estes novos projetos é no início mas muitas vezes também precisamos depois e num processo de alavancagem eu acho que existem muitas boas ideias em pequena escala que nasceram nos últimos dois, três, quatro cinco anos fruto do trabalho destas organizações e de outras que também têm este propósito e algumas delas já provaram que genuinamente geram mais impacto do que os seus concorrentes de alguma forma mas precisam agora dar o próximo salto um caso paradigmático para mim é o caso de uma cooperativa de consumo chamada fruta feia basicamente os consumidores dizem eu consumo fruta não me importo consumir fruta que não tenho o calibre certo que os supermercados rejeitam eu consumo ela é igualmente nutritiva o conceito de fruta feia porque houve um conceito criado na União Europeia de fruta bonita não é? Exatamente eles têm um slogan muito engraçado que é gente gira como fruta feia e eles têm um sítio de distribuição em Lisboa que está perfeitamente desgotado e que tem uma procura de todo o país para montarem réplicas agora precisam dar este passo este passo que aqui exige diz competências de gestão que as empresas podem ajudar exige algum investimento para replicar o primeiro passo e eu acho que aí também nós temos que começar a juntarmos estas pessoas porque elas já demonstram que têm impacto já demonstram que têm mérito já demonstram que depois do primeiro impulso são autossustentáveis falta agora ajudar-nos a crescer porque o mundo transforma-se como uma escala uma questão que me parece muito importante que é o sangue novo nesta área que é muita gente jovem com outra formação também a dar a sua energia a estes projetos não é? é muito evidente que de ano para ano aparecem mais organizações e organizações com pessoas mais novas e com ideias ótimas com elas próprias também já com uma certa capacidade de gestão portanto mas porquê mais abertas a fazer diferente a isso? porque tem uma formação mais completa quando surgem nesta atividade já tiveram eles próprios conhecimentos que lhes permitem olhar para um projeto e tratá-lo com os critérios que provavelmente nós aqui gostaríamos que todos tivessem e portanto a visão assistencialista que as gerações anteriores não tinham tanto tem uma outra consciência social? eu não sei se tem outra consciência social tem uma consciência de fazer que eu acho que é mais generalizada ou se quiser mais frequente do que se encontrava no passado portanto essa visão inicialmente assistencialista alterou-se um bocadinho não é tanto o assistencialismo no sentido eu dou e com isto fico satisfeito não eu ajudo a fazer que é uma coisa diferente e portanto e com ideias boas portanto eu não quero estar aqui a dar muitos exemplos até porque se calhar iria esquecer-me de alguma iniciativa mais importante não queria destacar uma em relação a outra mas a maioria dos casos que nós vemos são ideias muitíssimo boas bem montadas bem realizadas que funcionam que se mantêm nos anos seguintes e que são muito diversas desde ajudar as pessoas mais velhas não apenas a terem um entretenimento ou um acompanhamento no sentido mais clássico do termo mas ajudá-los a fazer coisas ajudá-los a sentirem-se mais realizados a ser coisas a ser coisas ajudá-los a viver em boa verdade é disto que se trata e isso feito com tecnologias novas com pessoas que normalmente têm formação superior no que respeito às questões relacionadas com as terapias e com o acompanhamento de natureza psicológica etc portanto nós olhamos para esses projetos e não vemos propriamente uma iniciativa de amadores vemos é uma iniciativa de voluntários vemos uma iniciativa de gente boa gente muito generosa eu acho que isso é muito tocante porque aquelas pessoas fazem aquilo porque gostam de fazer aquilo e dão exemplos porque depois nas câmaras municipais nas associações locais como a Margarida disse isso junta as pessoas e vai multiplicando e esse efeito é muito mais importante do que nós pensamos é evidente que se olharmos para a realidade social do país nós vamos dizer bom isto é uma gota de água é uma gota de água mas é uma gota de água cada vez maior e portanto eu acho que não podemos menosprezar o impacto que estas coisas têm porque de facto há aqui uma realidade há uma transformação pode ser lenta e provavelmente vamos precisar alguns anos para darmos mais por ela mas ela existe dentro das empresas estava a perguntar há pouco é muito importante que as pessoas que estão nas empresas também tenham esta consciência e que se entusiasme como eu vejo que a Maria é entusiasmado como o próprio entusiasmado que o António está porque isso vem de todo lado vem de dentro da empresa se não sentirmos apoio e interesse no nosso caso nós por exemplo nesta fase de crise em que tivemos resultados muito piores do que habitualmente não mudámos o orçamento da responsabilidade social num cêntimo e para isso eu também preciso que os acionistas estejam de acordo e quando vamos ver os acionistas eles também têm nos seus países alguns deles acionistas internacionais e alguns portugueses eles também têm nos seus países ou nas suas empresas também têm programas muito importantes é preciso trabalhar muitas vontades para se chegar a algum lado Vânia quais são os grandes desafios ao nível da Microsoft se tem isso pensado que este setor vai ter nos próximos anos ele é um setor ainda em crescimento como estamos a ver uma pequena gota de água como dizia ainda agora mas para onde é que isto vai caminhar nós consideramos que vai cada vez mais caminhar para a empresarialização deste setor ou seja este setor não só para aceder a fundos quaisquer que eles sejam cada vez mais vai ter que ter vai ter que prestar contas vai ter que ter um nível de gestão quase próximo das empresas e portanto por isso acreditamos que é fundamental para eles capacitarem-se e também por isso acreditamos que o nosso programa de atuação de software é um caminho para lá chegar portanto é equiparar as instituições sem fins lucrativos às empresas de forma gratuita depois obviamente os jovens podem ter aqui um papel fundamental não só como já falámos aqui porque trazem sangue novo e porque têm uma consciência social cada vez maior mas porque existe imenso desemprego jovem mas existe todo um mundo de coisas para fazer na área social e é uma área que se os jovens puderem abraçar e cada vez mais se capacitar formarem-se terem essa consciência mas também a experiência de fazer qualquer coisa e criar impacto social podem de facto de fazer a diferença por isso temos apoiado muitos projetos que cruzam estas duas áreas portanto que cruzam os jovens com aquele impacto social que podem ter por exemplo ajudámos a trazer para Portugal uma ONG chamada CDI que trabalha nas favelas do Rio de Janeiro capacitar os jovens para a tecnologia e fazer com que eles tenham empregos de qualidade nesta área e fujam daquele que seria o seu mundo normal de criminalidade trouxemos para cá e temos neste momento já oito centros CDI a funcionar em diversos bairros sociais em Portugal e também com prisões Exatamente e neste momento temos também já um projeto na prisão do Castelo Branco para de alguma forma dar formação para ajudar conforme estávamos aqui a falar na saída desses reclusos por integração no mercado de trabalho porque de facto existe muito desemprego mas existe muito emprego na área da tecnologia aliás a União Europeia estima se nada for feito que daqui a três anos haverá 500 mil empregos não preenchidos porque não existe ninguém para essas vagas e portanto temos dado essa importância tão grande e criámos por exemplo em Portugal um movimento com os nossos parceiros chamado Ativar Portugal exatamente para ajudar os jovens também na área do emprego também na área do emprego para ajudar os jovens a encontrar uma formação alternativa que lhes permita chegar a um emprego porque existem imensos jovens licenciados por exemplo que não encontram emprego mas se calhar com uma pequena formação em tecnologia facilmente encontram um emprego e podem criar impacto na empresa Pondovão ou podem inclusivamente ser empreendedores sociais e com essa bagagem que já trazem da formação fazer qualquer coisa posso dar um exemplo hoje em dia a criação de aplicações móveis para dispositivos móveis é um mundo sem fim e o Apps for Good está em pedal trazido exatamente pelo CDE e portanto é fundamental para nós que continuemos a apostar nisso continuemos a formar em especial os jovens para estas áreas para que eles através da tecnologia possam transformar a sua vida e transformar a vida dos outros gostava de ouvir também a Margarida o Tiago sobre isso como é que expectam um bocadinho o futuro e os desafios os grandes desafios deste setor desta área Tiago Bem, eu acho que esta área está a viver um momento decisivo houveram organizações pioneiras que apostaram nesta disseminação deste conceito neste modo de pensar neste tipo de projetos no caso da Fundo de pensar neste tipo de projetos no caso da Fundação EDP do BPI da Microsoft e hoje transforma-se em política pública quer a nível local quer a nível central e mesmo a nível europeu hoje Portugal tem um programa chamado Portugal Inovação Social que usa os fundos comunitários para alavancar este tipo de projetos inovadores em termos da sua revolução e que tem agora uma injeção em uma matéria de 2020 Exatamente isto vem criar um mercado e o mercado vem dar saída a estes talentos que a Microsoft deforma vem dar a segunda fase se calhar aos projetos que por exemplo a Fundação EDP ou o BPI incentivam para que nasçam e portanto eu prevejo que isto cresça Portugal tem feito passos muito interessantes eu acho que o último assim principal foi este de termos de política pública e uma linha que forma e capacita as organizações para serem inovadoras na forma como os homens podemos portanto aproveito que isto cresça e que isto vai muito também contra o propósito dos jovens profissionais porque acharem que a sua atividade profissional não é apenas uma atividade profissional que gera um sustento mas dá-lhes um propósito e isso é felicidade no trabalho Portanto pode preencher as pessoas de uma outra forma não é? Para o trabalho Margarida? Acredito muito nisto que é estamos numa era privilegiada em termos de transformação social estamos mesmo É bom ouvir isso no início do ano depois de tantos anos de crise Mas a crise aguçou isto porque desapareceu e foi um momento muito assustador há 3, 4 anos o momento em que as instituições os projetos no terreno deixaram de ter o apoio clássico das empresas porque as empresas a primeira coisa que fizeram foi o pouco lucro que tinham fechá-lo para si e portanto na forma tradicional que tinham de dar e distribuir começaram a cortar muitas porque não tinham mesmo outras porque a desculpa da crise ajudou a voltar a ser mais egoístas mas a verdade é que houve ali um momento de pânico e toda a gente teve que se reinventar dos dois lados que não são dois lados da barricada são dois lados da sociedade Hoje em dia também com este objetivo 2020 o objetivo de 2020 que é muito promovido pela União Europeia estamos todos a trabalhar com métricas cada vez mais convergentes e estamos todos a assistir a uma profissionalização grande do território social mesmo os projetos mais tradicionais e há projetos centenários em Portugal de resposta social estão a obrigar-se a ser renovados e os que estão mais resistentes e mais conservadores têm que o fazer porque se querem candidatar ao que quer que seja têm que ter uma linguagem rejuvenescida e têm que ter uma visão rejuvenescida e têm que ter estatutos rejuvenescidos e portanto nós estamos todos a puxar uns pelos outros mas não é a puxar para o fundo é a puxar para cima e eu acho que vêm acredito que vêm mesmo tempos altamente desafiantes porque lá está não podemos estar tão à frente que nos esqueçamos da realidade e não podemos estar a pensar tanto em como é que se pode fazer que nos esqueçamos do dia a dia da fome e do frio não é? quer dizer não podemos fazer isso mas tendencialmente temos que trabalhar para o fim da fome e do frio e não para compor a fome e o frio Sr. Fernando Amorales estamos mesmo no final queria ouvi-lo também sobre isto e já agora vou acrescentar uma outra coisa que é perceber também um pouco porque não passámos muito por aí na sua opinião se estamos o trabalho que temos desenvolvido nesta área está ao nível daquilo que os outros países da Europa têm desenvolvido também as empresas de outros países europeus ou se ainda temos que pedalar mais? Olha, se é pouco sobre isso e portanto não queria dar uma opinião muito clara aquilo que eu vejo daquilo que eu vejo julgo que existem iniciativas em Portugal perfeitamente comparáveis com o que encontramos nos países onde esta área está mais desenvolvida não sei se do ponto de vista quantitativo é comparável eu admito que não seja mas pelo menos do ponto de vista qualitativo encontro muitos exemplos que consigo pôr ao nível do que se faz em países mais avançados eu julgo que este programa que foi aqui referido vai ser um impulso muito significativo nesta área porque vai gerar vai gerar iniciativa ou seja vai haver pessoas com muita capacidade que vão mobilizar-se para utilizar estes fundos e isso vai gerar muitas oportunidades novas vai acentuar este efeito de profissionalização que temos estado aqui a referir e vai melhorar também os níveis de inovação que já existem bastante nesta área e eu gostaria de chamar a atenção porque este setor que se costuma chamar o terceiro setor o setor social tem um da economia social tem um peso crescente na economia global de cada país isto não é um assunto marginal nem menor e vai ter com certeza cada vez mais mais significado e neste programa que aí vem julgo eu vão existir razões para fazer aquilo que me parece mais interessante que é mobilizar a própria sociedade e os seus saberes as suas vontades para realizar aquilo que tradicionalmente as pessoas exigem que seja o estado a fazer e portanto isso é muito mais interessante porque é muito mais multiplicador e dissemina-se no corpo social de uma maneira muito mais profunda dá o papel aos cidadãos também não é? é um apelo aos cidadãos e às empresas muito obrigada aos quatro por terem vindo à sociedade civil esta tarde e um bom ano de trabalho um ano que tem pela frente este de 2015 bom e agora vamos conhecer uma iniciativa uma ideia original que nasceu na Universidade do Minas